Agora, mas a gente consegue concluir os trabalhos. Está todo mundo me ouvindo bem, né? Ok. Vamos retomar. Cadê o... O El está na sala, né? Você vai colocar ele aqui agora, Gustavo? Pode. Doutores, são 19h50. Não, foi muito mais do que 20 minutos, né? Vocês tiveram problema lá? Tivemos, tivemos. Desligou o monitor. Excelência, antes do interrogatório, a defesa tem algo a constar? Que o réu Wesley vai fazer uso do silêncio parcial, respondendo tão só as perguntas da juíza, do juízo à primeira parte e os advogados dele. Sim. E dos jurados. Ok. Excelência. Doutores, eu vou... Posso? Ornão, luta. Pela ordem. Consoante ao artigo 188 do Código de Processo Penal, o dispositivo se imprescreve. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, formulando as perguntas correspondentes, se entender pertinentes e relevantes. Portanto, o dispositivo legal é claro e cristalino, no sentido de que, se ele quiser responder, ele responde as perguntas do juízo e, após responder as perguntas do juízo, é passar das partes para fazer os esclarecimentos pertinentes. E, além disso, o Ministério Público ressalta que, caso ele decida, opte por fazer ou exercer o seu direito constitucional ao silêncio, que ele mesmo o faça dessa forma, uma vez que a autodefesa é um direito personalíssimo do acusado, e não da defesa técnica. A jurisprudência diverge completamente, sua excelência. Doutor, eu, normalmente, já aconteceu, não sei se com vossas excelências, mas já aconteceu algumas vezes comigo, normalmente, não no plenário de julgamento, que é mais raro os réus, os acusados, fazerem uso do silêncio em plenário, não é comum, mas, principalmente na primeira fase, há a orientação da defesa técnica no sentido do silêncio, e o próprio réu, no interrogatório, dizer e, doutora, eu quero falar. Quando a gente percebe divergência entre a orientação da defesa técnica e a vontade do réu, eu dou preponderância à vontade do réu. É óbvio que eu consigo para ele, olha, a orientação da sua defesa técnica foi o que o senhor ficasse em silêncio. Alguns réus já disseram, não, doutora, mas eu quero falar. Então, eu dou, nesses casos, eu dou prevalência. Eu sempre pergunto, mesmo diante da orientação, eu sempre pergunto, o réu, o senhor vai seguir a orientação da sua defesa técnica? Aí a maioria diz, vou. É, excelência, a vossa excelência pode perguntar, inclusive, antes de começar, para que fique esclarecido isso, porque é uma orientação. Doutores, eu sempre pergunto, doutor Sandro, doutor Daniel, todos que estão aqui, já sabem como é o meu jeito de interrogar. Eu sempre pergunto. Aliás, eu acho, sempre pergunto, sempre esclareço os direitos, como o fazem todos os juízes. Todos os juízes fazem isso. Não há uma unanimidade relativa a isso, excelência. É por isso que a defesa pede que, vossa excelência, antecipadamente, para que não exista esse tipo de entrave, e, inclusive, as perguntas, após a manifestação dele, que vai seguir a orientação da defesa técnica, de acordo com a lei de abuso-autoridade, caracteriza crime, excelência. É uma orientação da defesa, ele não vai deixar de falar. Ele vai responder as perguntas dos jurados, vai responder as perguntas da defesa. Ele não vai responder as perguntas da acusação, da assistência, e as de mérito de vossa excelência. É isso que está sendo esclarecido. Já é amplamente debatida, excelência, no Supremo e no STJ, essa questão. Não, doutor, ninguém, eu não questionei, eu acho que nenhum Estado público não questionou isso. Questionou, excelência, acabou de questionar. Não, doutor, o senhor não entendeu, o senhor acho que não prestou atenção, ele questionou outra coisa. Que as partes têm direito de fazer perguntas, foi o que ele disse, excelência. Então, nós vamos retomar os trabalhos, agora, com o interrogatório do réu. Senhor Wesley, eu vou primeiro fazer um teste com o seu áudio. Eu não sei, tem como o senhor ligar uma luz aí, assim, para mim? Engraçado ali, ele está aparecendo claro, né? E aqui ele está desse jeito. Eu acho que é o ângulo do meu monitor, só pode. O senhor está me ouvindo bem, Wesley? Boa noite, excelência. Eu lhe escuto bem, a senhora me ouve? Estou ouvindo bem. Está dando, assim, uma leve... diferença de tempo. Eu não queria usar a palavra delay, mas qual seria a outra palavra? Está tendo um leve... retardo, né? No tempo que o senhor fala e eu escuto, mas dá para entender. Fale o seu nome completo, a sua idade, só para eu testar direitinho. Me chamo Wesley Lieverson Nogueira do Carmo. Tenho 36 anos. Está ótimo. Está dando para ouvir direito. O senhor está nos ouvindo bem? Sim, senhora. Está bom. Eu vou iniciar, então, a gravação do seu interrogatório, tá? Seus advogados estão aqui, os promotores estão... Estão todos aqui, tá bom? Recording in progress. Prosseguindo na instrução plenária da ação penal número 14.644, de 2019, e não havendo outras testemunhas a ouvir ou outras inquirições a serem feitas, eu passo ao interrogatório do acusado Wesley Lieverson Nogueira do Carmo. Boa noite, Wesley. Boa noite, excelência. Wesley, como eu falei agora, é o momento do seu interrogatório, tá? Eu esclareço, o senhor teve a sua entrevista, né? Eu esclareço alguns dos direitos que o senhor tem como réu. Tá bom? O senhor tem o direito a uma entrevista prévia e reservada que o senhor acabou de ter com os seus advogados, não é isso? Sim, excelência. Sim. O senhor tem o direito ao silêncio, tá? E caso o senhor faça uso desse silêncio, isso não deve ser interpretado em prejuízo da sua defesa, exatamente porque é um direito, tá? O interrogatório, além de meio de prova, também é um meio de defesa. Caso o senhor queira falar, eu esclareço que essa é a oportunidade que o senhor tem para falar diretamente no processo, porque o senhor vem falando, desde o início da ação penal, o senhor já vem falando, mas o senhor vem falando por intermédio da sua defesa técnica, tá? O interrogatório é o momento que o senhor tem para diretamente, o senhor diretamente com as suas palavras, apresentar a sua versão sobre o fato e, com isso, exercer a sua defesa, que nós chamamos de autodefesa. O senhor vai se autodefender. O senhor fique à vontade para ficar em silêncio ou para falar, tá bom? Bom, inicialmente, Wesley, eu vou fazer perguntas sobre a sua qualificação, tá certo? O senhor já falou a sua idade, eu queria só que o senhor repetisse, quantos anos o senhor tem atualmente? 37 anos, Excelência, eu nasci em 88. Então, o senhor tem 37 anos, o senhor é casado, é solteiro? Eu sou casado, pai de três crianças. Seus filhos são crianças ainda, né? Crianças ou adolescentes, é isso, né? Meu filho Cassula ainda é criança e tem filhas adolescentes. Ok. Qual é a sua formação acadêmica, Wesley? E qual é a sua profissão? Excelência. Eu tenho duas graduações. Eu sou graduado em radiologia. Eu sou graduado em enfermagem. Eu sou pós-graduado em ginecologia e obstetrícia. Eu sou pós-graduado em saúde da família. Eu sou pós-graduado, inclusive recebi o meu certificado ontem, em saúde da mulher. Eu sou pós-graduado em atenção primária e saúde. Eu curso especialização em enfermagem e do trabalho. Eu tenho um título de mestre em ciências da saúde. E atualmente estou pleiteando vaga no doutorado. Então, o senhor tem graduação superior, né? E pós-graduação. E várias pós, tem mestrado e agora está pleiteando doutorado. Ok. O senhor já respondeu a outro processo criminal ou esse é o primeiro? Nunca respondi a nenhum tipo de processo, Excelência. Esse é o primeiro. Ok. O Wesley, o senhor já esteve preso? Nunca, Excelência. Nunca esteve preso. Ok. E a sua saúde, Wesley? Como é que é a sua saúde? O senhor tem boa saúde? Precisa fazer uso de algum tipo de medicamento de forma continuada? Excelência. Eu tenho alguns problemas de saúde que são de família. A minha mãe, minha família toda tem cardiopatia, doenças crônicas. Inclusive, minha mãe, no último ano, foi vítima de seis infartos. Passou por procedimento. Fez a instalação de oito estentes cardíacos. Mas eu pergunto o senhor, tem boa saúde? Eu faço uso hoje, é onde eu quero chegar. Hoje eu faço uso de medicamentos para a ansiedade, né? E faço uso esporadicamente de alguns medicamentos para problemas articulares que eu possuo. Inclusive, eu sou portador de quatro hernias de disso. Ok. A respeito da denúncia que o Ministério Público apresentou contra a sua pessoa, atribuindo ao senhor a participação no homicídio da vítima Lohan, a sua defesa técnica orientou o senhor a ficar em silêncio em relação às minhas perguntas. O senhor vai responder a pergunta de alguém, o senhor pretende responder? Excelência, eu acredito muito na justiça, por isso eu estou aqui. Acredito nos meus advogados, são pessoas totalmente íntegras e eu vou seguir as orientações que eles me deram, já me acompanham durante todo esse processo, confiei a eles a minha defesa e eu não poderia divergir nesse momento das orientações que eles estão me dando. Certo, então o senhor não responderá as minhas perguntas, nem a do Ministério Público e nem da assistência da acusação. O senhor vai responder as perguntas da defesa, é isso? E dos senhores jurados? Sim, inicialmente da defesa, né? Em razão da manifestação do réu, eu passo diretamente a palavra defesa. Boa noite, senhor Eslen. Boa noite, doutor. E aí, senhor Eslen, o senhor está sendo acusado de um... Ele não está lhe vendo. Um momento. Eu não estou lhe vendo, doutor. Só um minutinho que ele já vai se posicionar de maneira que o senhor enxerga-lo. Boa noite, senhor Eslen. Boa noite, doutor. O senhor está sendo acusado de um homicídio praticado contra Lohan. O senhor está ciente dessa acusação, não está? Sim, doutor. Estou ciente da acusação. O senhor conhecia, Lohan? Conhecia, excelência. Conhecia, doutor, perdão. O senhor chegou a se relacionar com o Lohan? Sim, se o senhor me permite fazer uma breve explanação. Sim, explique para os jurados. Eu ouvi, né, lentamente, ao que as testemunhas disseram, né, sobretudo as testemunhas mais próximas, o Arthur, que foi quem eu, de fato, me relacionei. E eu queria trazer a verdade dos fatos, de como que se deu esse relacionamento, de como que ele foi conduzido, né, que é diferente da versão narrada pelo Arthur. Em 2016, eu já estava saindo de um relacionamento, eu já tinha 10 anos de casado, e eu já estava terminando naquele momento um relacionamento com a minha esposa, a gente estava dando um tempo, né, por motivos afetivos e, enfim. Foi quando eu conheci o Arthur, né, conheci o Arthur através de redes sociais, e a gente marcou alguns encontros casuais. E, nesses encontros casuais, o Arthur chegou a me falar, naquele momento, né, onde ele morava, no Beirol, o Arthur morava no Beirol. O Arthur me disse que já morava há 8 anos na casa do senhor, o Helder, que eles mantinham um relacionamento estável. Ele me disse que, antes de conhecer o Helder, o Arthur se relacionava, perdão, o Helder se relacionava com o Lohan, eles tiveram um relacionamento amoroso, que foi interrompido quando o Arthur conheceu o Helder, e o Helder deixou de se relacionar com o Lohan e passou a se relacionar com o Arthur. Nisso, o Arthur assume esse relacionamento sério com o Helder, passa a morar na casa do Helder, no bairro Beirol, e, ao mesmo tempo, paralelo a isso, ele engata um relacionamento com o amante, né, o Lohan. Só que o Helder não sabia, né, de fato o Helder não sabia. Eles tiveram esse relacionamento durante 8 anos, eles eram 3 pessoas que se relacionavam, e, após 8 anos, o Arthur me conheceu. E aí eu comecei a ter encontros casuais, porque eu não queria nada sério com o Arthur, né, e aí ele me dizia que precisava sair da casa do Helder, porque o Helder era possessivo, porque o Helder era ciumento, porque ele tinha medo do Helder descobrir a relação que ele tinha com o Lohan, porque o Helder tinha um irmão que era violento, que esse irmão chegou a agredir fisicamente o Arthur. E aí a gente foi avançando, né, nesses encontros, quando o meu irmão adoeceu. O meu irmão que eu perdi recentemente. Eu só tinha ele de irmão. E aí eu precisei ir para a Fortaleza, para cuidar do meu irmão, ajudar minha mãe, só éramos nós dois. E o Arthur perguntou se poderia ir. E eu falei, por mim não tinha problema. Ele queria sair da casa do Helder. Naquele momento ele me falou que não tinha para onde ir, não podia ir morar na casa do Lohan. E perguntou se ia para poder ir para a Fortaleza comigo. E eu falei para ele que poderia. Foi quando ele convenceu o Helder a terminar o relacionamento, segundo ele, naquele momento. O Helder vendeu uma moto que ele tinha, que era o Arthur que o usava, mas estava no nome do Helder. E com o dinheiro dessa moto, o Arthur viajou comigo para a Fortaleza, ficando na casa da minha mãe. Após o meu irmão se recuperar, e o Arthur não ter conseguido emprego lá, na verdade ele nem chegou a ir atrás, eu falei para ele que eu precisava retornar para Macapá, porque eu sou servidor efetivo do Estado, e sou servidor efetivo da Prefeitura de Macapá, e ele disse que retornaria. E aí ele me ajudou a comprar o Ras Passagens e a gente veio embora. Quando a gente veio embora, ele decidiu ir morar com o Lohan, na casa do Lohan. Tudo bem, ele foi morar na casa do Lohan, eu voltei para Macapá, fiquei na casa da minha esposa, nesse momento ela já morava sozinha, com os meus filhos, eu fiquei aqui, até o momento que eu consegui alugar um apartamento, aluguei esse apartamento lá na 1º de maio, então a gente está falando aqui do ano de 2016, no final, já no segundo semestre de 2016. E aí eu aluguei esse apartamento lá, fiquei um período sem ter contato com o Arthur, como eu já falei aqui, a gente tinha uma relação meio que de amizade, não era um relacionamento tão sério, não existia aquele laço de seriedade, não existia cobrança entre a gente, era conveniente para ele, para mim, eu sabia que ele saía com outros homens, eu sabia que ele se relacionava com outras pessoas, o Arthur gostava de entrar em aplicativos, como o Bate-Papo da UOL, é aplicativo do Grinding, esses aplicativos de encontro. E aí, quando foi no final do 1º semestre, por volta de junho, ele perguntou se poderia ir morar comigo, lá no apartamento, passar um período comigo, porque ele disse que estava muito complicado, porque ele estava se desentendendo com o Lohan. Junho de 2017. De 2017. Por conta que nenhum dos dois estava trabalhando, e ele chegou a visitar o meu apartamento, em abril, no dia do meu aniversário, ele chegou a ir lá para casa, no dia do aniversário dele, ele chegou a ir lá para casa, o Lohan foi lá para casa nesse dia, e o Lohan chegou, a cogitar que a gente tivesse, sim, um relacionamento a três, eventualmente a gente pudesse ficar se encontrando. E eu falei que por mim não tinha problema, porque eu não tinha nada sério com o Arthur. Só que o Arthur não aceitou. O Arthur não aceitava. O Arthur tinha ciúme. E aí ele chegou a morar comigo, até mais ou menos outubro, foi quando ele resolveu ir morar na casa lá do Lohan. Um momento aí, A irmã do Lohan falou aqui que você com o Lohan queriam esse relacionamento, e o Arthur não aceitou. Exatamente. O Arthur que só punha esse relacionamento. E aí, eu sempre trabalhei muito, então, praticamente não ficava em casa, né? Eu trabalhava no estado, eu dava aula na universidade, eu trabalhava na clínica média, diagnósticos também, na época. Então, quando eu não estava na clínica, eu estava no hospital, ou estava dando aula na universidade. Eu dava aula na faculdade Madre Tereza. E aí, o Arthur começou a dizer que se sentia só, e resolveu voltar lá para a casa do Lohan. E a gente já não tinha mais tanto envolvimento, aí eu resolvi também terminar com ele, eu disse que já não dava mais certo, que eu não queria mais nenhum tipo de contato, né? Uma relação que para mim não fazia mais sentido naquele momento. E aí, eu sempre ia para a casa da minha esposa visitar os meus filhos, e a gente teve uma conversa, eram crianças, ela estava sozinha com as três crianças, e a gente resolveu reatar, reatar o relacionamento. E a gente ficou meio que um namoro, eu não fui morar, de fato, com ela naquele período. Ficou meio que um namoro, a gente começou em outubro conversando, em novembro conversando. Eu lembro que, em outubro, em uma das minhas conversas com o Lohan, o Lohan disse assim, olha, poxa, já faz um período que eu estou formado, ainda não consegui emprego, não consegui trabalho, você conhece muita gente, será que você não consegue me ajudar no sentido de conseguir um trabalho, né? Eu gostaria de trabalhar, de dar esse orgulho para a minha família, de ter minha própria profissão, exercer minha profissão. E aí eu falei para ele, olha, a gente pode tentar, de fato, eu conheço algumas pessoas, conversei com ele, ele me mandou o currículo dele por e-mail. Aí eu cheguei a conversar com ele, inclusive, né? Olha, por que você não ingressa, né? Como professor, em 2017, ainda valia muito a pena trabalhar como professor universitário, né? A gente ganhava razoavelmente bem, né? Para estar em sala de aula. E aí eu falei para ele, você não consegue, de repente, iniciar como professor, fazer, se tornar conhecido das pessoas. E cheguei a convidar o Lohan a ir na faculdade comigo e dar uma aula. E aí ele foi, o Lohan foi, foi com a colega dele, a Dani, Daniela, acho que Daniela. E aí ele deu uma aula lá, junto comigo, né? E os alunos gostaram muito. E aí eu falei para ele, olha, você tem todo jeito e tal. Então, era mais ou menos assim a relação que a gente mantinha. Porém, o Arthur não aceitava. O Arthur não aceitava o relacionamento com o Lohan e também não aceitava o fato de eu me relacionar com outras pessoas. Teve um episódio em que eu marquei com alguns colegas que a gente estava num restaurante japonês, o restaurante Mitsub, que funciona na lanchonete lá hoje, que é próximo da Top, lá do Perfume. E eu estava nesse restaurante, estava eu, estava o Eterlon, estava mais algumas pessoas. E eu não sei como o Arthur soube que eu estava lá e ele adentra no restaurante. Aí ele chega, me abraça, assim, muito forte, e ele pressiona o meu ombro e ele diz assim, eu estou atrapalhando alguma coisa? E eu até fui meio irônico, falei com ele, não, não está atrapalhando, não. Inclusive, se quiser sentar aí, pode pedir por nossa conta. Nesse momento, ele se levanta, pega a chave do meu carro e a minha carteira que estava em cima da mesa, ele sai, vai lá para o meu carro, ele abre a porta do carro, ele já estava com uma mochila, com uma trojinha de roupa, e ele dizia que ia lá para casa, e eu tive que sair do restaurante, né? Isso que aconteceu foi de uma maneira discreta, as pessoas acabaram não notando. E aí eu tinha uma garrafa de vinho, inclusive, dentro do carro nessa noite, ele ficou com ciúme que eu estaria traindo ele, e eu falei para ele que eu não estava traindo ele porque eu não tinha nada com ele. E aí ele foi, quebrou essa garrafa de vinho que tinha dentro do carro, e aí ele não desceu do carro, ele foi, só desceu do carro quando a gente chegou no meu apartamento na 1º de maio, e aí ele foi, entrou no apartamento, e aí foi quando ele subtraiu um telefone extra que eu tinha, né? E levou esse telefone. Então, assim, o meu relacionamento com a vítima, com o Lohan, era um relacionamento sadio, eu não tinha problemas com o Lohan. Quem fazia e quem sempre fez esse jogo foi o Arthur. tanto que o depoimento que eu tive acesso, o Arthur dizia para o Euder que usava o nome do Euder comigo para me fazer ciúme. É muito estranho o fato dele omitir esse relacionamento que ele teve com o Euder, porque em 2016, até que ele saísse da casa do Euder, ele se relacionava com o Euder, comigo, com o Lohan, e ainda saía com diversas pessoas. Um momento. E como ele mesmo disse isso, o Lohan não tinha ciúme dele, doutor. Deixa eu perguntar para você aqui. O Lohan, o Arthur, ele subtraiu um celular seu. Sim. Não foi um presente? Teve uma testemunha aqui que falou que era um presente que você tinha dado para ele. Não, excelente. Pô, perdão, doutor. Ele subtraiu o telefone. Inclusive, eu cheguei a registrar boletinho de ocorrência por conta disso. Depois que ele subtraiu esse telefone, você andou atrás dele por conta do telefone? Eu cheguei a mandar mensagem para ele dizendo para ele me devolver o telefone. Tá. Ele chegou a morar com você lá na 1º de maio, no apartamento? Sim. Ele morou comigo de junho a outubro de 2017. Você tinha acesso às coisas dele? Ele tinha acesso às suas coisas? Não, eu nunca tive acesso ao telefone dele. Mas ele teve acesso ao seu? Ele tinha total aversão a qualquer pessoa ter acesso ao telefone dele. Mas o meu telefone, nem senha tinha. Ele tinha acesso ao meu telefone, ele ficava com o meu cartão, ele tinha a senha. Esse celular que ele levou, ele tinha chip? Ele tinha número? Não. Não tinha? Era um celular que eu tinha comprado e estava lá, estava lá comigo. Tá ok. E aí, doutor, respondendo a sua pergunta, como eu trabalhava muito, eu deixava o meu cartão com ele, porque eventualmente ele comprava, a gente morava ali na frente do Luiz, o Luiz, lá da 1º de maio, e a gente acabava comprando muito lá e eu precisava, eventualmente, que ele fez algumas compras e ele tinha a senha do meu cartão, ele tinha a senha do meu telefone, ele acabava resolvendo algumas coisas, pagar algumas contas. Depois que ele furtou esse celular, vocês não tiveram mais relação? Não, a gente já nem tinha. Tá bom. Deixa eu perguntar uma coisa para você. na noite do fato, no dia dos fatos que o Lohan foi assassinado, nesse dia você estava onde? Doutor, nesse dia eu estava em casa. Nesse dia eu estava aqui com a minha esposa, como o Alexandre falou, eu estava aqui em casa, a gente estava super animado para o nosso Réveillon, nossa passagem de ano. E aí o Alexandre veio, a gente ia organizar uma confraternização na casa da minha tia, que mora aqui no Congóis, pertinho de casa, eu moro no Lauro Induban, ela mora no Congóis e a gente ia fazer essa confraternização lá. E aí a gente combinou que o Alexandre iria fazer o recolhimento desses valores, combinamos a data do dia 28, a gente já tinha combinado isso porque embora tivesse saído o 13º, a gente tinha cada um dos seus compromissos e tal e a gente pactuou que no dia 28, que era o dia do pagamento do Estado e que de fato foi o Alexandre passasse aqui para a gente fazer para eu poder dar o dinheiro para ele. E aí ele chegou aqui em casa, eu estava com os meus filhos no quarto, a Silvia estava fazendo janta, chegou, desceu do carro, entrou e aí quando ele entra a gente conversa, o Alexandre ele costumava frequentar aqui em casa. Qual foi o horário mais ou menos que ele chegou aí pela sua casa? Era por volta de umas nove horas, doutor, nove horas, nove, dez, por aí. Quanto tempo mais ou menos ele ficou aí? Uns 20, 25 minutos. Nessa noite você emprestou o seu carro para alguém? Não, o meu carro estava aqui. Seu carro estava aí. Tá. E como você soube da morte do Lohan? Eu fui surpreendido com a ligação do Arthur quando ele me liga e aí ele diz na ligação dele o que foi que você fez seu desgraçado? Você acabou com a minha vida e aí eu de fato fiquei muito surpreso, não sabia do que ele queria dizer como acabou com a minha vida. Aí eu falei você está doido? O que você está falando? O que aconteceu? Aí ele falou acabaram de matar o Lohan aqui e desligou o telefone. O Alexandre ainda estava aí na sua casa no momento dessa ligação? Não, o Alexandre já tinha ido. Quantos minutos mais ou menos o Alexandre já tinha saído? Foi logo depois que o Alexandre saiu. Mais ou menos tempo, minutos? O Alexandre saiu uns três a quatro minutos o Arthur faz essa ligação. O Arthur ligou lhe acusando. Sim. Foi quando eu vi que tinha um monte de ligação do Bruno e eu retornei para o Bruno para saber o que ele queria. tinha diversas ligações do Bruno tentativas de ligação. Sim, tinha diversas chamadas. Como eu fiquei conversando aqui com o Alexandre dando atenção para o Alexandre conversando com ele eu não vi o telefone chamar. Eu fui pegar o telefone quando o Alexandre saiu e tinha diversas ligações para o Bruno e falando do Bruno é muito interessante o que o Bruno fala no depoimento dele e a divergência de fato do que aconteceu. O meu contato com o Bruno se deu por volta de meados de 2016. O Bruno trabalhava na central de marcação de consultas lá no hospital e eu estava como chefe da coordenadoria de apoio ao diagnóstico eu coordenava toda a imagem a psicologia a fisioterapia laboratório então naquele momento inclusive a gente estava finalizando alguns processos de prestação de serviço de licitações para contratação de empresas como por exemplo a Ineuro a média de diagnósticos e como eu que era o chefe eu que ajudava nos termos de referência eu que assinava então eles sempre estavam entrando em contato comigo para verificar disponibilidade de exame se esse paciente é aquele onde que fazia determinado tipo de exame porque ele trabalhava lá na central de marcação de consul porém em determinado momento quando eu retorno de Fortaleza com o Arthur o Bruno me procura dessa vez para falar do Arthur e aí o Bruno ele chega para mim ele manda mensagem me liga insistentemente e diz olha eu preciso falar contigo eu falei claro pode falar é sobre o Arthur aí eu falei sobre o Arthur eu soube você está se relacionando com o Arthur eu falei nem sei como ele soube porque eu sempre vivi uma vida discreta né eu exponha em público e nem sou de expor em público a minha vida pessoal né exponho muito do meu trabalho do que eu faço né das minhas viagens para o interior onde eu treino o pessoal aqui do estado e aí ele foi e foi me contar ele sabia você sabia que você está sendo traído que o Arthur te trai aí eu falei o Arthur me trai mas eu não tenho nada sério com o Arthur como é que ele vai me trair se eu não tenho nada sério com ele e aí ele fala não porque o Arthur se envolveu com o Helder e ele reafirma toda essa história que eu estou te dizendo tentando criar uma situação achei aquilo estranho eu falei olha colega eu acho que você está um pouquinho equivocado eu já sou ciente desse relacionamento do Arthur mas eu não tenho nada sério com ele não é algo que vai impactar na minha vida ou que vai me fazer perder o sono por causa disso mas ele insistia em querer plantar desculpa a palavra não encontrei o daqui esses diabinhos contra o Arthur e contra o Lohan o Bruno ele era amigo de Lohan amigo de Arthur amigo íntimo amigo de infância pelo que eu sei eles tinham ciclo de amizades né o Bruno de infância o Bruno o Igor a Ilma a Elce o Arthur o Lohan eles tinham esse ciclo de amizades eles já eram amigos próximos deixa eu perguntar uma coisa para você o Bruno ele o Eduardo ele era amigo do Bruno também sim pois é porque surgiu uma conversa que aí o Arthur falou que aí uma disse que o Eduardo disse aí uma disse que o Eduardo disse para ela doutor embolou a minha cabeça agora mas foi assim um depoimento doutora o Eduardo disse que a Ilma disse no velório que o que o Bruno ouviu o Bruno numa chamada de telefone falando sobre contratação de pistoleiro compra de armas e acabaram envolvendo o teu nome você você em algum momento Wesley você chegou a ter esse tipo de conversa com o Bruno jamais doutor jamais para contratar pistoleiro para comprar arma algum momento você teve essa conversa com o Bruno de jeito nenhum de jeito nenhum você nunca liguei para o Bruno nunca tratei com ele acerca de arma ou com qualquer outra pessoa nunca tratei com ninguém sobre arma sua aversão à arma tá você já você falou que tem aversão à arma eu ia perguntar se você anda armado ou já teve arma eu tenho aversão à arma então não anda você nunca teve arma não doutor eu me sinto desconfortável quando eu estou num ambiente que tem alguém armado tá bom é então essa afirmação do Eduardo é falsa doutor é totalmente leviana eu posso eu preciso fazer um intervalo rápido de 3 minutos a gente vai parar nessa pergunta tá bom tá bom essa afirmação é falsa tá bom excelência tá Wesley só um minutinho a gente vai dar uma pausa aqui eu vou rapidinho não excelência tranquilo eu peço só silêncio que a defesa tá interrogando tá nas perguntas ao réu no interrogatório o Wesley o senhor está nos ouvindo bem né nós vamos prosseguir aqui recording in progress doutor dione vossa excelência continua com a palavra a a pergunta foi se a afirmação de eduardo dizendo que o bruno estava falando no celular com você para a contratação de pistoleiro falando em valores de 6 mil 4 mil se essas informações são verdadeiras doutor o que eu posso lhe dizer é que da minha parte não é verdadeira como muito bem colocado nos depoimentos como o senhor bem acabou de falar a ilma que colocou o meu nome nessa situação a ilma disse que o eduardo teria dito pra ela porque quem estaria no carro era o eduardo e o bruno eu não liguei então a informação que eu tenho é a mesma informação que os senhores também tem de que então quem coloca no local lá dessa compra da suposta arma foi a ilma não o eduardo o eduardo inclusive disse hoje de novo que ele não ouviu o meu nome que ele não sabe com quem o bruno estava falando então quem colocou essa situação do meu nome foi a ilma novelório o arthur falou isso hoje aí você tem você tem eu conheço a ilma eu não sei quem é a ilma até hoje se colocar ela na minha frente eu não sei quem é essa pessoa tá bom nunca tive contato com ela você tem envolvimento no homicídio de loran nenhum as perguntas me perdoe a forma da pergunta você mandou matar o loran claro que não doutor você contratou alguém pra matar o loran não na delegacia Wesley a polícia foi a polícia chegou aí atrás de você em algum momento não depois que aconteceu essa situação que o arthur me ligou me acusando no dia seguinte porque inicialmente quem me acusou foi o arthur o arthur que apontou dizendo que porque eu teria supostamente ciúmes dele eu teria mandado assassinar a vítima como sou uma pessoa conhecida né o professor universitário mario tereza fui o professor universitário na meta como a vanessa disse eu fui coordenador do curso o curso de radiologia no estado quando começou em 2009 perdão começou em 2008 em 2009 eu vim pra morar aqui no amapá eu era o único radiologista que dava aula lá eu trabalhava lá 40 horas integralmente nem saia de lá então eu era conhecido do meta eu era o conhecido nas igrejas eu frequentava a minha igreja era muito conhecido então era uma pessoa bastante conhecida eu era muito conhecido no meio da saúde me perdoe me perdoe por favor me perdoe por favor um momento a polícia foi atrás de você não doutor não é isso que eu quero dizer a polícia não veio aqui em casa eu fiquei sabendo como você chegou a ir pra delegacia o que te levou a ir pra delegacia eu queria só que tu fosse mais um pouco objetivo por causa dos jurados que estão bastante cansados eu não queria que o teu interrogatório fosse longo só aquilo mesmo que tiver que explicar necessariamente aí tu explica tá bom mas eu quero saber você se apresentou na delegacia ou a polícia foi atrás de você dois pontos primeiro a ligação do Arthur me acusando eu até achei que fosse algum alguma situação que ele quisesse criar segundo as mensagens que circularam nos grupos a notícia que foi noticiada pelo Célio Snafes onde ele citava o meu nome com medo da minha integridade física integridade física dos meus filhos porque sou eu quem deixo e busco na escola integridade física aquele calor das emoções eu contratei o advogado e pedi que ele me acompanhasse na delegacia alguns dias para entender o que estava acontecendo e como que a gente poderia esclarecer os fatos levar a verdade dos fatos e você falou com o delegado você esclareceu para ele sim algum momento o delegado pediu para fazer exame residuográfico na sua mão não ele pediu apreensão do seu aparelho de telefone celular não doutor ele submeteu o seu carro a perícia pediu apreensão do carro para submeter a perícia não doutor então houve alguma ordem judicial para alguma coisa na tua casa ser apreendida presa ser submetida a perícia não quem poderia ter matado você não para ser subjetivo a pergunta você sabe quem matou o Lohan não inclusive isso é uma boa pergunta não é doutor a gente não sabe quem fez Wesley você nasceu aonde? eu nasci em Paracuru no Ceará cidade pobre? cidade muito pobre tive que sair de lá e migrar para a capital aos meus 14 anos deixei a casa dos meus pais fui trabalhar trabalhava como zelador de uma igreja para poder me manter cheguei a vir morar em Macapá na casa da minha tia por alguns meses onde eu fui aluno do cursinho desafio naquela época eu consegui aprovação no ProUni ganhei uma bolsa para cursar a faculdade pelo ProUni retornei retornei para Fortaleza onde cursei universidade integralmente pelo ProUni tá bom deixa eu perguntar você teve bastante dificuldade na sua infância muita tá você lutou você sempre trabalhou sempre trabalhei ajudava o meu pai na roça o Arthur trabalhava quando você viveu com ele o Arthur trabalhava não até enquanto ele morou comigo ele nunca tinha trabalhado quando ele morava com o Elder era o Elder que sustentava ele ou ele trabalhava nesse período o Elder que sustentava ele o Elder trabalhava inclusive trabalha né numa panificadora que fica ali perto de São Camilo aí de lá que ele deixou de ser sustentado pelo Elder ele veio morar com você você passou a sustentar ele sim e quando ele separou de você você sabe se ele foi trabalhar se alguém sustentava ele até onde eu sei ele era mantido pela família do Lohan tá alguma alguma pergunta alguma pergunta excelência a defesa está satisfeita excelência obrigada excelência senhores jurados teriam perguntas a fazer ao réu eu sei – a – adulto a Pode voltar. Está gravando? Está gravando, né? Wesley, tem aqui algumas perguntas dos senhores jurados. Se algum outro jurado quiser fazer perguntas, se puder já ir adiantando. A primeira pergunta, o senhor soube da morte da vítima, Lohan, no mesmo dia, instante depois, pelo que o senhor falou para o seu advogado, né? Que o Arthur ligou para o senhor. Foi isso? Eu também, sim. Sim. A pergunta é, nesse dia em que o Lohan faleceu, o senhor falou, ou pessoalmente, ou por telefone, com o Bruno? Como eu falei, Excelência, tinha uma série de ligações do Bruno para mim e eu retornei para ele para saber o que ele queria. Mas o senhor está falando, desculpe, o senhor está falando dessa série de ligações nesse dia da morte do Lohan, é isso? Sim, senhora, Excelência. Ok. Então, o senhor falou com o Bruno por telefone e por mensagem? Falei com ele por telefone. Por mensagem, não. O senhor disse que tinha várias mensagens dele? Ligações, chamadas não atendidas. Ah, desculpe, tinha várias ligações, não eram mensagens. Exato. Ok. O senhor, nesse dia da morte do Lohan, o senhor pediu para o Bruno comprar para o senhor gasolina e água? De forma alguma, Excelência. De forma alguma. De forma alguma. Durante toda a minha vida, eu nunca fiquei no prego de gasolina. Nunca ficou no prego de gasolina. Não. Mas a pergunta é se o senhor pediu para o Bruno comprar gasolina e água. O senhor disse de forma alguma. De forma alguma. Não pedi. Ok. Mais alguma pergunta? Sim? Ok. Para não ficar muito extenso no sistema, dá para... Excelência. Excelência. Recording stopped. Oi, Wesley. Eu só dei uma pausa para o jurado poder formular a pergunta, que a pergunta dele é por escrito. Se o senhor quiser falar no... Se é algo que o senhor quer que fique registrado no seu interrogatório, o senhor aguarde só um minutinho. Porque eu não estou... Não, é só um comentário. Só um comentário. Nem precisa registrar. Pois não. É tudo descabida essa situação que pensando na história que é narrada pelo Bruno... Eu acho importante o senhor falar isso durante a gravação, tá? Sim, senhora. Porque o senhor está se defendendo. É importante que isso fique gravado. Se algum outro jurado tiver pergunta, por favor, já vá adiantando, tá? Eu vou voltar a gravar, Wesley. Oi, senhora. Só um minutinho. Às vezes eu tenho que decifrar a letra aqui. Só um segundinho. Mais alguma pergunta, Rômulo? Não, né? A depender da resposta, a senhora tem outra. Tem uma situação aqui levantada por um jurado. Não, eu vou só explicar antes da gravação. Que eu penso que já passou, porque nós dispensamos. A jurada sugeriu uma acariação entre o acusado e uma testemunha. E nós dispensamos todo mundo. Não, doutor, já dispensamos. As testemunhas, quando ficam aqui, elas ficam isoladas. Então, em relação a isso, não tem como. Já houve dispensa, eu perguntei se eu podia dispensar. Ok, deixa eu ver a outra pergunta. Essa aqui eu já fiz, né? Essa aqui eu já fiz. Deixa eu colocar pra cá. Pode voltar a gravar. Sr. Wesley, tem uma pergunta aqui de um jurado que é o seguinte. Uma testemunha disse que viu o seu carro às proximidades do local do fato. Como o senhor explica isso? Excelência, duas testemunhas disseram que viram o meu carro no local do fato. O Bruno, que mente, quando diz que eu pedi pra ele levar água pra mim, ou supostamente gasolina, ele mente. E a outra que diz que viu o meu carro lá, também é o David, que mente. Não desculpe a palavra, mas ele mente. Certo, então o senhor explica isso. A sua explicação é que as duas testemunhas mentiram, falaram uma inverdade. E elas estão faltando com a verdade. O David, no depoimento dele, primeiro ele disse que ele estava na esquina, que ele não viu nada, que era uma rua escuta, que o carro saiu de uma maneira bruxa, que ele não viu nada. E hoje ele já disse que viu tudo. Certo, ok. Senhor jurado... O fato é que eu não estava lá, o meu carro não estava lá. Certo. Alguma outra indagação pelos senhores jurados? Tem, ok. Vamos dar nova pausa, Gustavo. Recording stopped. Doutores, eu dou essas pausas porque tem depoimentos muito longos que a gente precisa acionar a informática para poder juntar no processo. aí a gente fica o tempo todo tentando reduzir esse tempo aí. Obrigada. Pode voltar a gravar. Recording in progress. Wesley, tem mais uma pergunta aqui de um dos senhores jurados. O senhor jurado quer saber o motivo da sua defesa não ter indicado, arrolado a sua esposa, que disseram aqui que o nome dela é Silvia, né? Como testemunha nesse caso. Eu acredito que a defesa seria mais apta a responder do que eu. Ah, tá. Mas eu quero justificar. Mas a pergunta é para o senhor. Mas eu quero responder. Mas eu quero responder. Se o senhor... Claro, vou responder. Se o senhor saberia... Se o senhor saberia responder. Inclusive, tá aqui. Se o senhor saberia informar. A minha esposa, ela foi vítima de profunda humilhação na outra audiência. Ela ficou super nervosa, passou mal, né? Fizeram perguntas para ela do seguinte sentido. A senhora sabia desse mingau? A senhora participava junto desse mingau? A minha esposa é uma mãe de família. Tá lá. Perguntaram para ela. Se ela participava junto nesse mingau. E fizeram diversas perguntas constrangedoras para ela. E ela se sentiu extremamente constrangida, né? E coagida. E ela é uma pessoa tímida. Inclusive, ela estava aí. Acabou já vindo embora por conta que ela estava com meus filhos aí. Mas ela é uma pessoa extremamente tímida. E ela chorou muito. Ficou muito nervosa. Se sentiu muito constrangida. Fato, inclusive, que... Então, seria esse o motivo dela se sentir muito constrangida. É isso? Exatamente. Com as perguntas feitas em tons desrespeitosos. Ok. Mais uma pergunta? Eu vou pedir novamente uma pausa, Gustavo. Recording stopped. Novamente, eu peço que se tiver algum jurado que já queira ir adiantando as suas perguntas, tá? Eu sei que às vezes a pergunta surge de uma anterior, né? Deixa eu entender a letra. Graças a Deus as letras estão ótimas. Eu vou deixar de fazer essa pergunta. Porque as provas que a defesa poderia trazer são essas, tá? Então, eu, para evitar qualquer tipo de... Se eu tenho alguma pergunta a fazer... Tem. Para evitar que seja interpretado como uma quebra de incomunicabilidade, eu não vou fazer essa pergunta. Ainda está pausado, Gustavo? Está gravando? Eita. Tem uma pergunta aqui que eu não vou fazer. Depois eu explico para o oficial de justiça e o oficial de justiça explica para o senhor jurado. Mas não farei a pergunta, tá? Ela... Da forma como foi elaborada. É... Senhor... Tá gravando? Tá. Agora tá. Ok Sr. Wesley Qual era a cor do seu carro? Era prata? Era dourado? Ou era uma cor que ficava entre o prata e o dourado? Excelência A cor do carro se chama Prata Riviere Ela é a mistura Tênue de um prata Com um dourado Vai depender das condições da iluminação Então quem olha pode enxergar um dourado Assim como pode enxergar um prata É isso? Basicamente Ok Mais alguma pergunta, Excelência? Não, vamos seguir que a gente... Ok Mais uma pergunta de um jurado O senhor conhecia Ainda que de vista A testemunha Mototaxista? Não, Excelência Não conhecia? Não, não conheço Mais alguma pergunta, Excelências? Não? Ok Eu posso encerrar? Posso? Pelos senhores jurados? Ok Senhor Wesley O senhor disse que ficaria em silêncio em relação às minhas perguntas Mas eu deixo o senhor à vontade agora para o senhor Eu pergunto se eu posso encerrar agora o seu interrogatório Ou o senhor tem algo mais a dizer na sua defesa? Só dizer, Débora O prejuízo que essa acusação causa na minha vida A interferência que ela tem na minha família Para os meus filhos Depois do fato Por medo De muitos burburinhos De que haveria desejo de vingança Uma tia do Lohan Começou a postar algumas coisas nas redes sociais Eu tive que mandar minhas filhas para Fortaleza Para reduzir, inclusive, as minhas saídas de casa Para deixar e buscar da escola Elas ficaram um ano morando lá Eram crianças Estavam morando com a minha avó Isso foi um sofrimento muito grande para mim Para a minha família E todo o prejuízo que isso traz Do meu medo que eu tenho Inclusive das ameaças recentes Que eu sofri Do irmão da vítima Que disse que ia encontrar comigo De um texto que foi publicado Que falava muito do meu filho A minha esposa ficou muito nervosa Chorou muito Porque o texto, durante o tempo todo Falava do meu filho Se o meu filho tinha ido para a escola O que ele tinha comido Como era a relação com o meu filho Ele é uma criança de nove anos Certo Eu posso encerrar o seu interrogatório? É muito cruel, doutora É muito cruel para os meus filhos Eu posso encerrar, senhor Wesley? Ele não está respondendo Pode, excelência Posso encerrar? Eu agradeço a sua participação O seu interrogatório A defesa tem algo a requerer? A perguntar? Não O seu interrogatório está encerrado Recording stopped Excelências Eu falei mais cedo Com alguns advogados Inclusive com os promotores E Agora nós temos só os debates Em razão do horário E É muito provável Que se utilize Todo o tempo Dos debates Inclusive Réplica E tréplica Se nós Prosseguíssemos Nós Encerraríamos o julgamento Numa só Digamos assim Num só dia Considerando que nós iríamos Entrar pela madrugada Mas a pedido de todos Inclusive Eu não gosto muito dessa palavra Mas é essa Numa só Assentada Então Nós vamos fazer um recesso Prolongado Até amanhã Para que todos Descansem E retomemos os trabalhos Já só com os debates Perfeito? Aqui também foi um pedido Dos senhores jurados Ok? Então são nove horas e dois minutos Nós vamos entrar em recesso Até amanhã Oito da manhã Oitoa Não Para que todos Agora Agora Veo Obrigado.